E tamo de volta com mais Deadlock, esse MOBA Shooter da Valve. Tamo jogando aqui de Warden, de Guarda. Ele é muito legal. Uma espécie de tanque misturado com suporte. Ele prende, ele dá slow, ele tanca um pouquinho. É um herói bem legal de jogar. Pelo menos eu tenho curtido. Se eu falar pouco aqui é porque eu ainda tô resfriado. Eu posso acabar dando umas espirradas aqui. Vamos lá, cadê meu inimigo? Tá safe, né? Caraca, meu Molotov não chega lá não. Quer dizer, não é um Molotov, né? É o meu braço. O grandão eu não posso deixar denar. Ah, o grandão é meu. Boa. Dei o debuff no maluco ali. O meu frasco, ele dá um debuff de redução de velocidade de disparo. E dá slow no inimigo. É muito legal. É bem útil na hora de trocar com o cara. Não pegou. Caramba! Só a arma do guarda que é muito ruim, na minha opinião. Ela é uma arma bem ruinzinha. Vou melhorar a força da skill dele aqui. Vamos pegar a skill de prender. Boa, arranquei metade da vida do cara. Foi uma boa troca. Só não tem o item, né? Pra dar o follow-up de dano, tá faltando um itemzinho. Ah, quase matei o cara, velho. Ah, desgraçado. Vamos lá. Explosão mística. Isso é bom. Deixa eu ver. Golpe leve e tensado. Eu vou pegar... Punho vampírico, eu não sei. E... Eu vou comprar a explosão mística e depois eu vou comprar o punho vampírico pra tancar quando eu estiver perto do cara, né? Vamos rápido. O raio do guarda é ruim, né? O dano dele é ok. Só que o raio do guarda é ruim. A velocidade de disparo do guarda é ruim. Toma, desgraça. Chaco pra caramba esse robôzinho, cara. É ruim acertar os negocinhos voando também com o guarda, tá? Oi, caralho. Bem-vindos. Golpe. Vem, robôzinho. Caramba, o cara veio atrás de mim. Olha isso. Eu vou pegar o punho aqui. Pra gente conseguir dar um soco nesse maluco aqui. Eu luto. Eu luto. Vamos pegar a regeneração que tá foda, cara. Cara, cara também vai ajudar. Ah, mataram o cara? Mataram o cara ali. Boa. A gente não ganhou nem assistência. Aí é foda. Caramba, mano. Eu prendi o cara, taquei tudo nele, mas ele sobreviveu e ele me finalizou. Essa é uma daquelas partidas que a gente vai apanhar e vai fidar, galera. Vamos apanhar aqui. Vamos fidar aqui. Vai ser foda ganhar com o guarda. Eu acho que eu vou levar a torre e ajudar o time, cara. É a única coisa que eu posso fazer aqui que vai fazer diferença. Leva a torre e ajuda o time. Desgraça, hein? Ó o cara, velho. Caramba, chegou um Infernos aqui, mano. Vamos comprar uns itens de suporte aqui, um escudo. Pra gente poder aguentar a troca aqui. Que isso, cara? Vou ter que ir base, galera. Tem dois aqui, time. O Infernos agora tá atrapalhando minha lane, né? Safado, velho. Vamos lá. Agora que eu tenho a luta, eu vou pegar esses caras. Agora sim. Ah, eu não tenho trazido mais gameplays desse jogo por vários motivos, né? Primeiro que... É... Eu tô tentando encaixar esse jogo junto das outras séries do canal. E também porque... É... Tem horário pra jogar, tá? Não tem... Não dá pra jogar o tempo todo. Até as quatro da manhã do... É até... Acho que é de segunda a quinta até as quatro da manhã. E no fim de semana é de meio-dia até as quatro da manhã, sabe? Eu esqueci o horário, mano, agora. Eu tô na... Agora... Eu vou... Aí eu tenho tido meio que problemas pra trazer os vídeos todo dia, né? Não é meio que uma prioridade minha também. Eu tenho outros jogos pra trazer pro canal. Nós temos que terminar de zerar Vagrant Story. Tem que terminar de jogar Paten Kytos, que é um outro RPG maneiro. Só que esse tipo de jogo me deixa, né? Eu meio que... Acabo com vontade de jogar esses jogos aqui. Eu adoro jogos de MOBA barra shooter, assim. Então eu acabo trazendo eles pra poder, né? Me divertir um pouquinho enquanto eu... Enquanto eu mostro o jogo pra vocês. Comentem aí o que vocês estão achando. Se vocês já tem um jogo ou alguma coisa do tipo. Infernos, Infernos. Não, o Infernos tava aqui do lado, mas o cara preferiu ir pra lá. Nossa, essa arma do Warden é bem ruim, cara. Não gostei, não. Ela é bem ruinzinha, na moral. Porra, quem tem que acertar o Flask aqui, deu errado. Aê, consegui bastante alminhas. Vamos comprar um item aqui. O amarelo vai cair. Minha lane. Ahn, vamos lá. Armadura espiritual. Pra poder tankar. O guardião azul tem sido destruído. Pronto, eu vou ter que destruir o guardião vermelho deles aqui. Guardião não, né? Isso aqui já é outra coisa. É andador, sei lá. Prendi a mulher ali. Boa, matamos aqui. Perfeito. Caramba, matou. Ó, o maluco tá muito louco. O tubarãozão aqui. Vamos levar tudo aqui. Parece que os dois inimigos de lá quitaram, mano. Ah, o corpão. Morreu, boa. Não precisei fazer nada aqui. Morreu. Ah. Vamos dar GG rápido. E acabar com o sofrimento de nossos inimigos, galera. We pray for a salvação that will not come. I won't deal. They only have one shrine left. We must be fearless. Eu vou fazer o que é necessário para proteger a minha equipe. Vamos lá. Muito poderoso. Eu vou ter um herói que você mora. Se eu tivesse um pouco de dano, eu acabava com ele aqui. Quebra tudo de uma vez. Boa, matou aqui. Boa, destrói. Mata esse patrono aqui, voador. Eu acho bem massa que o núcleo do inimigo não pode ser destruído de uma vez, né? A gente tem que destruir primeiro enquanto ele está voando. Depois ele vai para o chão. É interessante isso. Vai tomar ult. Nossa. Double kill nosso? GG, galera. Ah, sem graça. Os caras quitaram. Vamos mais uma, vai. Achou uma partida aqui. Até que está achando bem rápido a partida, hein? Não está demorando tanto a achar a partida, não. Está achando rapidinho. Dessa vez eu não vou estar solo. Macaco. Olha o macaco. O macaco na tirolesa de cabeça para baixo. Muito massa. O macaco de cabeça para baixo. Bom demais, cara. Ih, tem três aqui. Parecia que tinha três inimigos aqui, mas era só a impressão minha. Boa, tanquei os tiros aqui. Para o Hellboy Azul não matar meu amiguinho. Caramba! Cato! Bem-prisado, paradox! Caramba. Quase que eu morri aqui, cara. Bobase, mano. Bobase pra não morrer aqui. Bobase. Quase que eu nem consegui fechar item no começo aqui. Eu vou rapidão, vou encher a vida só pra não dar kill pra aqueles caras lá. Porque aqueles caras são muito fortes, velho. Vamos rápido. Eu nem ferrando que eu quero se dar uma vindicta. Ela vai acabar comigo no endgame. Te vinguei, macaco. E morri no processo. Caramba, doido. Vamos devagar, galera. Tá 1, 0, 1, 1, 0, 1. Tá 1, 1 aqui, 0, 1 aqui. A gente tá indo bem. Não tá tão ruim, não. O que não pode é a vindicta ficar afidada e pegar mais de uma kill. Aí já era pra gente. Agora que eu peguei a minha habilidade número 3 que eu vou prender os caras, e os caras vão... Vão ter mais dificuldade de tancar a gente na teamfight. Me prendeu a filha da mãe aqui, cara. Caramba! O cara tava aqui atrás esperando. Vamo lá. Vamo comprar um item de defesa. Pra gente não morrer. Pelo menos um itemzinho de regém de vida aqui. A gente tá ferrado aqui. Não tiver defesa, a gente vai morrer. Vamo comprar um itemzinho de regém de vida aqui. Caramba, olha o dano que eu tô levando, cara. Cê tá maluco? Vamo lá. Pega um soco aqui que eu vou poder me curar quando eu tomar um dano forte dele. Vamo responder aqui, cara. Vamo responder aqui, cara. Cora! Ó a headshot. Vamo me defender se puder. um dá soco no outro Ah velho, eu fui salvar o macaco, o cara me pegou complicado, cara eu venho cara a cara velocidade, dano balístico vida vou comprar explosão aqui eu tô mais atrapalhando o cara quando eu morro do que ajudando, né, é complicado vou ver se eu paro de morrer nós não vamos falter eu ainda não peguei o timing de acertar o cheirinho desse cara aqui pelo menos já acertar a alminha com ele caramba, velho caramba, velho eu vou ficar sozinho se eu quiser eu vou ficar sozinho se eu quiser vai tomar dano desistiram do cara, galera, não é possível os caras foram embora eu tô preso caramba, caramba, morreu voa quase que a gente não matou o cara aqui perseguindo os caramba perseguindo os caras perseguindo os caras não é uma boa ideia acho que vou pegar a bota o cara a cara agora eu vou dar dano agora eu vou dar dano no cara taca essa bomba troca, morreu aqui cadê o cara? pronto, morreu caramba ativa a trap do cara vamos comprar os itens básicos aqui pra poder sobreviver pronto, agora sim um pouquinho de dano e um pouquinho de tanque vou continuar levando aqui se o time tá lá no meio brigando alguém precisa levar alguém precisa levar alguém tem que fazer os objetivos não que eles estejam errados em brigar não vai ser uma troca boa pra ele vai ser uma troca péssima troca meus inimigos Será que eu consigo matar aquele Abrams lá no mid? Vamos tentar. Nossa, quantas alminhas, hein? Obrigado. Obrigado pelas alminhas, jogo. Agora minha ult, ela tem menos um minuto de recarga. Vou poder ultar toda hora na teamfight. Acho que eu vou até pra teamfight agora, né? Melhor coisa que eu faço aqui. Vamos ajudar o time. O guarda funciona mais ou menos assim, galera. Ele é um personagem meio suporte. Ele serve pra diminuir o dano do inimigo. Da crowd control, com CC. E é isso. Eu vou dar minha vida para os carros. Mas primeiro, eu vou pegar o seu. É um cara para o Paradiso. Me prenderam, cara. Ah, malditos. Eu quase matei um personagem aí. Eu tomei todos os CCs ali. Como é que eu tiro o CC mesmo? Tem sempre um item. Removedor de malefícios. Perfeito. Com esse item aqui, eu não vou morrer para esses pomos babacas aí. Deixa eu ver recarga. Eu vou só usar a segunda habilidade que reduz o dano que eu tomo quando eu ficar preso, né? E aí eu vou poder realmente... Realmente me safar. E minha ult está voltando. Minha ult vai voltar em 15 segundos. Eu vou poder dar dano em todo mundo em área. Pronto, dá um soco que já mata os carros. Olha o cara aqui. Vai tomar minha ult. Eu vou poder dar dano em 15 segundos. Cadê ele? Morreu. Caraca! Você é louco? O cara quase fugiu, mano. Olha o Vindique, que está lá na frente. Mataram ela. This time. O que é isso? 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 Olá eles estão morrendo um por um para os mesmos caras que mataram a gente porque eles ficaram pelo mapa usando e o removedor de malefício tá funcionando tá ruim não a vende pronto coloca outra armadura aqui deixa eu ver a fúria vamos pegar a fúria vamos ir ali no azul ajudar e eu chegando vou ter o que o que é o próximo é uma última gente Se não é essa ult, cara Se não é essa ult O meu personagem tanque Não consegue tirar a vida dos outros Nosso guardião azul Foi derrotado Boa, morreu O macaco tá sozinho, galera Lá do outro lado Ao invés de juntar com o time Vou prender com a armadilha Pronto, prende aqui Aquele cara ali quer me matar Deixa eu me regenerar aqui Ah, eu limpei Mas não deu tempo de carregar O último completo E o macaco tá sozinho na jungle Ó o macaco Olha o macaco destruindo as caixinhas, galera Tem sempre um deslumbrado, né Tem sempre um cara Um cara pelo mapa, assim Deixa eu ver Eu acho que eu posso vender essa bota aqui Eu vou vender a botinha Vou comprar isso aqui Senão a gente não vai conseguir fazer muita coisa, não O cara tá lá louco, né Lá sozinho no mapa ali Vamos lá, vamos no meio Vou matar ele Eu vou matar ele Pronto, matamos aqui, acabou Pronto, matamos aqui, acabou Beleza, morreu geral aqui Aproveita agora, mano Agora é só levar Ah, o cara Eu quase peguei o arqueiro Morreu, morreu Agora é GG, galera Prendeu a mulher? Boa, prendi ela com a armadinha Vai, 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 vai Ai Aiii Vácil O time parou de levar. Boa, matou de novo. Vou pegar mais item de tanque, cara. Eu tô conseguindo tankar bem. O cara demorou um tempão pra me matar ali com a vida baixa. O cara demorou um tempão pra me matar ali com a vida baixa. O cara demorou um tempão pra me matar ali com a vida baixa. Agora sim. Vamos, rápido. Agora eu vou rapidão. Vamos chegar lá arregaçando. Até que eu tô positivo. 10 barra 7. Olha só. Podia ter sido pior. Ah, vitória. Não nem participei do final. Vou voltar aqui. Mas foi uma boa partida, galera. Vejo vocês no próximo episódio de Deadlock. Ou de Total War. Ou de qualquer outro jogo do canal aí. Fui. 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 Obrigado.